Fala gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar um pouco aqui do top 5, o quinto lugar do top 10 aqui do canal. Essa linda casa foi ao ar dia 20 de março de 2021. Ela foi gravada com o Samsung Galaxy Note 8, gente. Essa bela casa foi uma das primeiras do condomínio Capão Elisort a ser vendida, mobiliada e decorada. Um belo sobrado, não muito grande, mas com tudo que se precisa para viver bem, confortável, super aconchegante. Uma bela casa na beira do lago, sem se precisar se preocupar com nada. Essa casa estava com um ótimo preço, um ótimo custo e benefício e foi vendida há pouco tempo que foi colocada à venda. Uma promoção que o proprietário fez por causa de um outro negócio. Esta obra de arte rendeu aqui no canal 240 mil visualizações, atingindo o quinto lugar do top 10 dos vídeos mais vistos do canal. Bora conhecer essa linda casa, esse lindo projeto, num terreno de 360 metros e uma casa com menos de 350 metros. Maravilhosa! Vamos lá ver? Vamos lá! Obrigado.